E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é muito legal. Gente, o vídeo de hoje eu vou... Ah, o fadelo... Olá, fadelo, fadelo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meus amores, o vídeo de hoje é o quê? Vou testar a falsidade do meu irmão. Não sei se ele vai gostar das coisas que eu vou fazer, enfim. Primeiro de tudo, eu vou... Na verdade, não é testar a falsidade. Eu vou ver se ele tá estranhando alguma coisa e se ele vai falar. Eu primeiro vou fazer duas bolotas vermelhas aqui, ó. Não é testando a falsidade, é mais assim... Vendo se ele vai ser sincero, testando a sinceridade do meu irmão. Entendeu? Mais ou menos isso. Não sei se ele vai ser sincero, eu acho que vai ser. Porque Romare é muito sincero, sabia? Até machuca às vezes. Passa onde mais aqui, ó? Pronto, ó. Tá vendo? Bom, primeiro de tudo é isso. E eu vou fazer tudo uma atrás da outra, sabe? É, vou pegar uma roupa agora horrível. Ó. Não sei se ele vai falar, gente. Eu vou ficar com o celular na mão mesmo. Deixa eu ver, porque eu tô sem óculos. Que eu vou... Peraí, vou pegar a roupa. Peguei a roupa. A roupa vai ser desse sapato vermelho. Com essa blusa. Isso aqui. Eu vou falar. Ó, Romare, eu vou tirar umas fotinhas agora e tal. E não vou falar, tipo, nada, sabe? Ai, gente, não ficou tão vermelho. Não ficaria mais. Não vou botar mais. Tem que ficar muito vermelho. Por isso daqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar essa bolota aqui. Já sei. Passar no rosto todo, né? Passar aqui nisso tudo aqui, ó. Pra ver o que ele vai falar. Tô falando baixo, gente. Mas não está aqui perto. Acho que tá na cozinha. Esse troço é muito bom. Muito delicioso. Bom, agora eu vou trocar de roupa e vou lá. Gente, não é que a roupa é feia. É que não combina, sabe? Tipo, uma coisa dessa brilhante. Com um sapato vermelho. Com uma calça amarela. Não rola. Não fica bom. Sabe? Tava questionando ontem, vendo minhas fotos. Eu tinha um zoião quando eu era menor. Só que eu fui me dar conta agora que eu ainda tenho um zoião. E eu amo meu zoião. Sei que eu gosto de ser gentis e gosto do zoião de vocês. Sendo que você tem um olhinho, parabéns. Você tem zoião também, cara. Tô morrendo de calor. Aí eu vou ver se faço alguma coisa no cabelo. Tipo, sei lá. Talvez assim. Ele vai achar que é marciano, né? Mas ok. Eu falo que é uma coisa infantil. Vou ver se aqui ele tá vindo aqui. Aí provavelmente minha prima vai falar alguma coisa também. Porque minha prima também está aqui. Se ela falar... Ótimo. Não é testando a falsidade. É testando a sinceridade dele. Porque não tá bonito, sabe? Chega lá no báltico sempre. Tudo bom. Bom dia. Loro de banana. Meu Deus. Gostou da minha roupa, hein? Vou fazer agora uma sessão de foto. De corpo todo. Filmou. Filmou. Bostou uma roupa doida, botou uma maquiagem. O que? Vocês gostaram? Não. O que? Vocês gostaram? Por que você não gostou, cara? Esse aqui tá muito... Muito doido. Feio. Não achei bonito. Muito rosa sobre feio. Mas eu... Não, eu passei porque a Laura falou hoje na praia que não tava rosa. Eu passei em tudo logo. Vocês não gostaram, gente? Não. Não sabe o que tá feito. Você gosta de ter esmalte, gente? Não gosta. Que esmalte? É possível. Mas, gente, com o que tá feito? Eu fico de jeito de vocês. Eu juro que tava com medo. Fico com a combinação com azul, amarelo. Tá com a minha. Tô. Tô tomando com o que é o Flo. É. É só isso, Lau, uma só? É uma só, Lau. Trolagem por quê? Laura, uma só? É, não, não. Por que eu farei a trollagem? Com a minha boca. Você não gostou? Não. Obrigada. Não estão fazendo trollagem. Eu estou testando a sinceridade e a falsidade de vocês. Ou seja, vocês são verdadeiros. Dinda já sabia. Dinda já sabia disso. Eu falei com ela lá no Santa Ceia. Bom, então eles foram assistindo. Cadê o Romário? Romário? Cadê você? Cadê você? Viu minha saudade? Mas parece que você passou no teste da falsidade. Por quê? Porque eles querem um teste pra você saber se você é falso ou não. Eu não sou, né? E você é falso, sim. Porque eu falei que não tava bonito. Eu sei. Mas tá bonito sim, ué. Então, gente, foi esse o vídeo. Eles não gostaram mesmo. Ninguém gostaria disso daqui, né? Coisa horrível, cabelo horrível. Bom dia. Olha, eu gostei. Mas ok. A vida é isso. A vida é alegria. E essa roupa é feia. Beijo.